Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, onde você encontrará uma compreensão mais profunda sobre espiritualidade. Sou Jessé e tenho certeza de que vocês aqui conhecem o renomado e querido médium Chico Xavier, reconhecendo sua inestimável importância para o Espiritismo tanto no Brasil quanto no mundo. O que vou compartilhar agora é verdadeiramente surpreendente. Em 1957, Chico Xavier previu a intensa polarização política que vivenciamos atualmente. Ainda mais impressionante é que ele mencionou a possibilidade de uma trágica morte do então presidente em exercício. Em uma entrevista realizada anos atrás, Chico Xavier relatou uma visão que teve sobre o próximo presidente do Brasil. Ele afirmou que uma figura política inesperada assumiria o cargo, trazendo mudanças significativas para o país, tanto positivas quanto negativas. Essa previsão intrigou muitas pessoas e gerou especulações sobre a identidade desse presidente. Em 1952, Chico Xavier psicografou uma mensagem de André Luiz sobre o futuro político próximo do Brasil. Chama a atenção a incrível previsão com que essas previsões se cumpriram, parecendo que Chico Xavier estava psicografando eventos da atual vida política brasileira. No entanto, qual seria exatamente essa atualidade? Estaria ele se referindo ao momento atual? No entanto, o que poucos sabem é quem assumirá a presidência depois disso? Essa previsão chocante que compartilho com vocês é de extrema relevância. Será que Bolsonaro voltará ou algum outro ex-presidente que é detestado pela população apenas para cumprir a profecia? É importante destacar que Chico Xavier não mencionou nenhum político específico em sua psicografia. Continue comigo até o final e você descobrirá. Gostaria de lembrar que essa psicografia está exposta na casa de Chico Xavier em Uberaba, que se transformou em um museu após o seu falecimento. Não se esqueça de se inscrever e dar seu like para apoiar o canal. A seguir, a mensagem por Francisco Cândido Xavier. O mundo caminha para grandes conquistas e também para grandes catástrofes. O engenho de guerra que assombrou o mundo com a destruição moral e material de Hiroshima e Nagasaki será causa de desentendimento no mundo inteiro. No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais que vivem no cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de bárbaro em nome do Supremo Criador e da Pátria. Com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis. Diversos movimentos armados vão abalar a estrutura nacional. No meio a isto, virá um homem da terra do Marta e Tiradentes. E apesar das pressões, muito fará pelo Brasil, inclusive que será o criador de uma cidade-jardim tal qual o Éden, diferente de todas as cidades. Mas será substituído por outro que muita confusão irá criar e na sua saída injustificada vai deixar a nação abalada. E deste abalo vai começar o período crítico até que o homem de patriotismo, vindo também da terra de Tiradentes, irá cercar-se de outros e vão derrubar a viga mestra da confusão. E então muita coisa nova vai acontecer. Homens, mulheres e crianças vão sofrer consequências justas e injustas provocadas por erros anteriores. O regime será combatido e até abalado, mas muitas nações passarão a dar crédito e respeito ao Brasil. Com a mudança dos homens, muitos dos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero não só no Brasil, mas também no mundo. Mas no fim de tudo, vai aparecer o homem franco, sincero e leal, que montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos. E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo. E apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele sempre será o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil, a ele confiado. As visões de Chico Xavier sobre o futuro do Brasil e do mundo são fontes de curiosidade e debate para muitas pessoas. Porém, não é fácil interpretar o que o médium quis dizer com suas previsões, que podem ter um sentido espiritual ou um vínculo com a realidade política. Para analisar a veracidade das previsões de Chico Xavier, é fundamental levar em conta o contexto político atual. O Brasil viveu mudanças e transformações significativas nos últimos anos. Quais são as consequências dessas mudanças? Elas confirmam as visões de Chico Xavier? Os fatos políticos recentes têm alguma relação com as previsões feitas pelo médium? Além das mudanças políticas, o país enfrenta desafios sociais e econômicos. É importante investigar esses aspectos para verificar se eles têm alguma ligação com as previsões de Chico Xavier e se eles condizem com sua visão das transformações do país. É preciso destacar que as previsões de Chico Xavier são subjetivas e sujeitas à interpretação. Cada pessoa pode ter sua própria compreensão e percepção dessas visões. Nosso objetivo é apresentar diferentes pontos de vista para estimular a reflexão e o diálogo sobre esse tema fascinante. Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse o site www.fema.org